Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Livro Falante apresenta Iracema, de José de Alencar, na voz de Laura Mayumi. Prólogo da primeira edição Meu amigo, este livro o vai naturalmente encontrar em seu pitoresco sítio da Várzia, no Doce Lar, a que povoa a numerosa prole, alegria e esperança do casal. Imagino que é a hora mais ardente da cesta. O sol apino dardeja raios de fogo sobre as areias natais, as aves emudecem, as plantas languem. A natureza sofre a influência da poderosa irradiação tropical, que produz o diamante e o gênio, as duas mais brilhantes expansões do poder criador. Os meninos brincam na sombra do outão, com pequenos ossos de reses, que figuram a boiada. Era assim que eu brincava, há quantos anos, em outro sítio, não muito distante do seu. A dona da casa, terna e incansável, manda abrir o coco verde, ou prepara o saboroso creme do buriti para refrigerar o esposo, que pouco há, recolheu de sua excursão pelo sítio, e agora repousa embalando-se na macia e cômoda rede. Abra então este livrinho, que lhe chega da corte imprevisto. Percorra suas páginas para desenfastear o espírito das cousas graves que o trazem ocupado. Talvez me desvaneça a amor do ninho, ou se iludam as reminiscências da infância avivadas recentemente. Se não, creio que, ao abrir o pequeno volume, sentirá uma onda do mesmo aroma silvestre e bravio que lhe vem da várzea. Derrama-o, a brisa que perpassou nos espatos da carnaúba e na ramagem das arueiras em flor. Essa onda é a inspiração da pátria que volve a ela, agora e sempre, como volve de contínuo o olhar do infante para o materno semblante que lhe sorri. O livro é cearense. Foi imaginado aí, na limpidez desse céu de cristalino azul, e depois vazado no coração cheio das recordações vivaces de uma imaginação virgem. Escrevi-o para ser lido lá, na varanda da casa rústica ou na fresca sombra do pomar, ao doce embalo da rede, entre os múrmuros do vento que crepita na areia ou farfalha nas palmas dos coqueiros. Para lá, pois, que é o berço seu, o envio. Mas, assim, mandado por um filho ausente, para muitos estranho, esquecido, talvez, dos poucos amigos, e só lembrado pela incessante desafeição, qual sorte será a do livro? Que lhe falte hospitalidade, não há temer. As auras de nossos campos parecem tão impregnadas dessa virtude primitiva que nenhuma raça habita aí que não a inspire com o hálito vital. Receio, sim, que o livro seja recebido como um estrangeiro e hóspede na terra dos meus. Se, porém, ao abordar as plagas do Mocoripe, for acolhido pelo bom cearense, prezado de seus irmãos ainda mais na adversidade do que nos tempos prósperos, estou certo que o filho de minha alma achará na terra de seu pai a intimidade e conchego da família. O nome de outros filhos enobrece nossa província na política e na ciência, entre eles o meu, hoje apagado, quando o trazia brilhantemente aquele que primeiro o criou. Neste momento mesmo, a espada heróica de muito bravo cearense vai ceifando no campo da batalha ampla Mestre de Glória. Quem não pode ilustrar a terra natal canta as suas lendas, sem metro, na rude toada de seus antigos filhos. Acolha, pois, esta primeira amostra para oferecê-la a nossos patrícios, a quem é dedicada. Este pedido foi um dos motivos de lhe endereçar o livro. O outro saberá depois que o tenha lido. Muita coisa me ocorre dizer sobre o assunto que talvez devera antecipar a leitura da obra para prevenir a surpresa de alguns e responder as observações ou reparos de outros. Mas sempre fui avesso aos prólogos. Em meu conceito, eles fazem a obra o mesmo que o pássaro à fruta antes de colhida. Roubam as primícias do sabor literário. Por isso, me reservo para depois. Na última página, me encontrará de novo. Então, conversaremos a gosto, em mais liberdade do que teríamos neste pórtico do livro, onde a etiqueta manda receber o público com a gravidade e reverência devida a tão alto senhor. Rio de Janeiro, maio de 1865. José de Alencar. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você e tenha uma boa história! Capítulo 1 Verdes mares bravios de minha terra natal Onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba Verdes mares Que brilhais como líquida esmeralda Aos raios do sol nascente Perlongando as alvas praias Ensombradas de coqueiros Serenai, verdes mares E alisai docemente a vaga impetuosa Para que o barco aventureiro manso Resvale a flor das águas Onde vai a afolta jangada Que deixa rápida a costa cearense Aberta ao fresco terral a grande vela Onde vai como branca Alcione Buscando o rochê do pátrio Nas solidões do oceano Três entes respiram sobre o frágil lenho Que vai singrando veloce Mar em fora Um jovem guerreiro cuja tês branca Não cora o sangue americano Uma criança E um rafeiro que viram a luz No berço das florestas E brincam irmãos Filhos ambos da mesma terra selvagem A lufada intermitente Traz da praia um eco vibrante Que ressoa entre o marulho das vagas Iracema O moço guerreiro Encostado ao mastro Leva os olhos presos Na sombra fugitiva da terra A espaços O olhar empanado Por tênue lágrima Cai sobre o giral Onde folgam As duas inocentes criaturas Companheiras de seu infortúnio Nesse momento O lábio arranca d'alma Um agro sorriso Que deixara ele Na terra do exílio? Uma história que me contaram Nas lindas várzeas Onde nasci A calada da noite Quando a lua passeava no céu Argentiando os campos E a brisa rugitava nos palmares Refresca o vento O rulo das vagas precipita O barco salta sobre as ondas E desaparece no horizonte Abre-se a imensidade dos mares E a borrasca enverga Como o condor As foscas asas Sobre o abismo Deus te leve a salvo Brioso e altivo barco Por entre as vagas revoltas E te poge Nalguma enseada amiga Soprem para ti As brandas auras E para ti Jaspei A bonança Mares de leite Enquanto vogas assim A descrição do vento Airoso barco Volva as brancas areias A saudade Que te acompanha Mas não se parte Da terra Onde revoa Capítulo 2 Além Muito além Daquela serra Que ainda azula No horizonte Nasceu Iracema Iracema A virgem dos lábios de mel Que tinha os cabelos mais negros Que a asa da graúna E mais longos Que seu talhe de palmeira O favo da jati Não era doce Como seu sorriso Nem a baunilha Recendia no bosque Como seu hálito perfumado Mais rápida Que a ema selvagem A morena virgem Corria o sertão E as matas do Ipu Onde campeava Sua guerreira tribo Da grande nação Tabajara O pé Grácio e nu Mal roçando Alisava apenas A verde pelúcia Que vestia a terra Com as primeiras águas Um dia Ao pino do sol Ela repousava Em um claro Da floresta Banhava-lhe o corpo À sombra da oiticica Mais fresca Do que o orvalho Da noite Os ramos Da acássia silvestre Esparziam flores Sobre os úmidos cabelos Escondidos na folhagem Os pássaros Ameigavam o canto Iracema saiu do banho Ao jofar d'água Ainda a roreja Como a doce mangaba Que coroa Em manhã de chuva Enquanto repousa Em pluma das penas Do gará As flechas de seu arco E conserta Com o sabiá da mata Pousado no galho próximo O canto agreste A graciosa Ara Sua companheira E amiga Brinca junto dela Às vezes Sobe aos ramos Da árvore E de lá Chama a virgem Pelo nome Outras Remexem o uru De palha matizada Onde traz A selvagem Seus perfumes Os alvos Fios do crautá As agulhas Da jussara Com que tece A renda E as tintas De que matiza O algodão Rumor suspeito Quebra a doce harmonia Da cesta Ergue a virgem Os olhos Que o sol Não deslumbra Sua vista Perturba-se Diante dela E todo A contemplá-la Está um guerreiro Estranho Se é guerreiro E não algum Mal espírito Da floresta Tem nas faces O branco Das areias Que bordam o mar Nos olhos O azul triste Das águas Profundas Ignotas Armas E tecidos Ignotos Cobrem-lhe o corpo Foi rápido Como o olhar O gesto De iracema A flecha Embebida No arco Partiu Gotas De sangue Borbulham Na face Do desconhecido De primeiro Ímpeto A mão lesta Caiu sobre A cruz Da espada Mas logo Sorriu O moço Guerreiro Aprendeu Na religião De sua mãe Onde a mulher É símbolo De ternura E amor Sofreu Mais d'alma Que da ferida O sentimento Que ele pôs Nos olhos E no rosto Não o sei eu Porém A virgem Lançou de si O arco E ao ir a saba E correu Para o guerreiro Sentida Da mágoa Que causara A mão Que rápida Ferira Estancou Mais rápida E compassiva O sangue Que gotejava Depois Iracema Quebrou A flecha A homicida Deu a haste Ao desconhecido Guardando consigo A ponta Farpada O guerreiro Falou Quebras comigo A flecha Da paz Quem te ensinou Guerreiro branco A linguagem De meus irmãos Donde vieste A estas matas Que nunca viram Outro guerreiro Como tu Venho de bem longe Filha das florestas Venho das terras Que teus irmãos Já possuíram E hoje Tenho os meus Bem-vindo Seja o estrangeiro Aos campos Dos tabajaras Senhores das aldeias E a cabana De Araquém Pai de Iracema Você acabou de escutar Um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo Acesse Tocalivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros Não esqueça de se inscrever no canal E curtir os nossos vídeos Toda semana Um título novo Para você escutar Desejamos Mais horas de audiolivros Para você Até a próxima história